Programa Loft é um apoio cultural, monitora sistemas eletrônicos, sacolão elite e flor da pele, salão e estética. Está procurando Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você! Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo, banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú, Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Revista Camboriú, entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa, ampliar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste público, então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. Torne seus eventos em momentos memoráveis. E o Cimara Decorações cuida de cada detalhe, fazendo com que a festa tenha o seu jeito. Ligue e solicite uma reunião. Fale o que deseja que eles darão forma aos seus sonhos. Ou acesse iucimara.com.br Luxo, glamour e premiações é o que a gente encontra aqui, na comenda de honra da revista Camboriú. Confiram as imagens. Eu falo agora com o idealizador e também o presidente da Editora da América, o Daniel Rigi. Daniel, então conta pra gente como que foi pra você ter essa ideia e qual o motivo pra você trazer esse evento desse porte, desse glamour pra nossa região. Então, Jardine, a gente começou com a ideia há muito tempo atrás. Foram mais ou menos uns três anos atrás. A gente fez a premiação da revista Camboriú na festa de três anos da revista. E depois a gente não teve continuidade, porque a gente queria fazer a cada três anos só. Depois, depois de muitas ideias, muitas sugestões, o pessoal falando, poxa, Daniel, faz uma premiação, muito interessante fazer uma premiação. Não tem na região uma premiação com tanto glamour, digamos, como nós fazemos, né? Com a premiação tão bem estruturada. Então, a gente decidiu, vamos fazer a premiação, então. O Marco Túnel, inclusive, que tá aqui no evento hoje, foi um dos grandes incentivadores desse evento, né? Me apoiou muito. E a gente decidiu fazer. Fizemos o evento e foi um sucesso, né? Muito bacana. E esse evento alcançou todas as suas expectativas? Então, vou ser bem sincero. A gente tava bem preocupado antes de começar o evento, porque não tem espaço pra todo mundo. O espaço, com ideia, é um espaço muito bacana, mas mesmo assim, são muitos premiados, muitas pessoas de peso pra virem aqui, né? Mas, graças a Deus, tudo certo. A expectativa foi muito alta. Salão cheio, festa, foi um sucesso. E a gente sabe que pro ano que vem já tem novidade, vocês já estão preparando uma super festa da Revista Camboriú. Tu pode estar adiantando um pouquinho pra gente, tá contando alguma coisa? Bem pouquinho a gente pode contar, sim. Então, a próxima festa da Revista vai ser no Marias, shows e eventos, aqui em Camboriú. Lá em Camboriú, estamos no Itapema agora, né? Então, o evento vai contar com 700 convidados, diversas atrações temáticas, apresentações temáticas. Vai ter bastante coisa, né? Eu não vou falar muito que eu me empolgo e eu começo a contar toda a história pra todo mundo e falo tudinho já. Então, eu vou segurar um pouquinho. Dia 29 de abril, o pessoal marca na agenda já a festa de 7 anos da Revista Camboriú. E com certeza, o Programa Loft te deseja todo o sucesso do mundo, que você possa alcançar todos os seus objetivos. Obrigado, Xerene, muito obrigado a todos. E curta uma festa aí, né? E pra um evento como esse, nada melhor do que uma música de alta qualidade. Samuel, conta pra gente o que o seu trabalho oferece, como que é pra você estar realizando o evento? O nosso trabalho hoje, na nossa cidade, em Santa Catarina, está sendo requisitado pela qualidade, justamente isso, né? Que a gente preza muito pela qualidade da execução de cada música, né? Então, está tendo uma repercussão muito legal. Muito bacana. E pra quem quiser conhecer ainda mais sobre o trabalho de vocês, como que a pessoa tem que fazer, como que faz? Então, a nossa maior propaganda hoje em dia é o Facebook. Não tem como fugir dele, né? Onde está todo o feedback e onde a gente mais divulga. Tem a nossa página profissional, é Samuel Silva Violinista e Grupo Musical. Ou também através do e-mail, samuel.violino.gmail.com Ou pelo nosso telefone do escritório, 33650420. Nesses contatos, a gente consegue conversar e explicar um pouco, mostrar um pouco mais do nosso trabalho também. E a Kátia, da Crazy Mosaicos, foi a responsável pelos troféus da Comenda de Honra. Kátia, como que foi pra você essa missão de fazer os lindos troféus dessa festa linda também? Olha, eu me senti honrada de estar podendo produzir esses troféus. E me senti hoje, assim, vendo cada pessoa pegando, muito emocionada. Primeira vez que me deu uma emoção tão grande de saber que cada um passou pela minha mão. Foi feito manualmente, né? Com muito amor. Eu tive o maior privilégio de poder estar fazendo esses troféus pra revista Camboriú. Foi um prazer. E além desses lindos troféus que a gente pôde ver aqui hoje, quais são os outros produtos que a Crazy Mosaicos oferece? A Crazy Mosaicos hoje, ela oferece painéis, fachada de prédio, decorações pra banheiro, decoração pra residência, piscinas e peças decorativas. Qualquer tipo de trabalho feito com cerâmica, pastilha de vidro, pedraria, a gente tá fazendo. Estamos com uma loja na Vila do Artesanato, atrás do Shopping Atlântico. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Nos tempos de hoje, segurança nunca é demais. A Monitore Sistemas Eletrônicos é especializada em vendas de produtos eletrônicos. Lá você encontra câmeras, alarmes, antenas, controles de acesso, portão eletrônico, interfone e muito mais. Então não dê bobeira e visite a Monitore, em Balneário Camboriú, na rua 1500, número 1460, centro. E agora também em Camboriú, na rua São Paulo, número 68, centro. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa, com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização gelafite. Há mais de nove anos no mercado, com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. E eu estou aqui agora com um casal, eles que são empresários e são proprietários da empresa C&F de sonorização. Eu vou falar agora com o Cid. Cid, a C&F, ela realiza muitos eventos aqui na nossa região. Como que é para vocês estarem realizando este evento e o que a C&F oferece? Bom, na verdade a gente fica muito feliz, na verdade, de estar mais uma vez aqui participando deste evento. A C&F hoje oferece, na verdade, além da sonorização, nós fazemos locação de equipamentos de audiovisual, iluminação. E na parte de sonorização é a parte em que eu atuo mais como DJ ou como músico, né, em festas de aniversário, casamentos, muito mais. E agora com a Aline. Aline, que recentemente, né, Aline entrou para um grande grupo renomado de colunista da revista Camboriú. Como que é para você estar nesse grupo? Como que foi essa novidade? Ah, eu estou muito feliz, até porque faz alguns anos que a gente tem essa parceria com a revista Camboriú e recebi esse convite maravilhoso do Daniel para participar. Me sinto muito feliz para trabalhar nesse momento em prol dos nossos eventos. Tudo que eu faço sobre o colunismo é sobre casamentos, festas, eventos, muitas dicas. Então isso é muito importante para os noivos da nossa região, para quem vai fazer aniversário, né. Então eu estou muito feliz em ter começado a fazer esse novo trabalho junto com a equipe da revista Camboriú. Doutor Rodrigo, você que sempre traz as novidades do mundo da odontologia nas páginas da revista Camboriú. Como para você tem sido essa experiência? Bom, eu escrevo já há alguns anos para a revista e cada vez mais eu estou gostando de escrever essas matérias, porque eu acho que é bacana você explicar para a população os tipos de tratamentos, as técnicas, os problemas, né. E por que eles têm que às vezes procurar um profissional e ir até um consultório para averiguar se está tudo bem com eles. Eu gosto muito. E agora com o verão se aproximando, quais são as novidades em tratamentos do sorriso para essa estação? Bom, para o verão as pessoas sempre procuram bastante o clareamento dental, né, o clareamento a laser. E uma novidade hoje bem forte são as lentes de contato, né, que dá um sorriso bem bacana, um sorriso bonito. A pessoa acaba ficando bem satisfeita. Eu acho que essa é uma grande tendência agora para o verão. Tem ao meu lado agora a Fernanda, ela que é uma das proprietárias da Casa do Pilates em Camboriú e que também agora no mês de outubro ela será a capa da revista Camboriú. Fernanda, qual que é a importância para vocês terem a marca de vocês exposta para milhares de pessoas na revista Camboriú? Boa noite. Bom, para nós é muito importante porque as pessoas têm maior visibilidade, né. A revista já é muito conhecida na cidade, tem vários acessos tanto na internet quanto no programa Loft. Então, para nós é excelente o retorno, é bem bom mesmo. Fernanda, e vocês também realizam vários eventos beneficiando os alunos. E para os próximos meses, enfim, vocês já teriam algumas novidades planejadas? Sim, lá na Casa do Pilates a gente adora fazer evento e adora novidade, né. Hoje mesmo nós tivemos o Divas Day, Outubro Rosa, que é em prol da prevenção do câncer de mama, né. E agora a gente tem várias outras novidades e alguns segredos, né. Claro, para o próximo final do ano aí, está chegando. E vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. O quadro Miamaya é um apoio cultural de Espaço Fluence, Bio-Estratos, Queca Moto Peças. Bio-Estratos Especialista Matizante. Solução imediata para cabelos loiros ou com mechas. Poderosa ação antioxidante que neutraliza o tom amarelado e alaranjado dos fios. Combinação perfeita de ativos tecnológicos e naturais para um brilho platinado. Sua beleza é única e tratar do seu cabelo é nossa especialidade. Bio-Estratos Especialista. O luxo de ser diva. Venha conhecer todos os tratamentos que a Clínica Lotes oferece com a Dra. Maria Elisa. A Clínica Lotes fica na rua 2970, número 168, sala 1, Centro Balneário Camboriú. Telefone para contato 3268-2598. Em uma noite de lua crescente, você deve cortar sete pontinhas do seu cabelo. Enquanto isso, repita a frase. Corta a ponta e ele cresce. Cresce tanto que aparece. Depois, guarde todas as pontas em um saco de tecido com estampa florida e coloque no freezer por três meses. Pronto. Só para garantir. Use os produtos da linha Força com pimenta da Bio-Estratos. No Estúdio E você encontra tratamentos faciais e corporais com a esteticista Jusceli Tartari. Pílida em diamante com máscara de LED vermelha, luz pulsada, eletrolipólise, drenagem linfática pós-operatório, depilação a laser, massagem modeladora e estética, banho de lua, design de sobrancelhas e cílios. Venha conhecer o Estúdio E. O Estratos Especialiste Detox. Tratamento para desintoxicar e nutrir todos os tipos de cabelo. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bio-Estratos Especialiste. O luxo de ser div. Bio-Estratos Especialiste. O que é isso?